Eu acho que são os cilhotinhos. Gravou? Gravei, hein? Cadê? Que gravei, é? É. Deixa eu desligar aqui pra mostrar a tia, viu? Sim. Tia da das coisas na turma, hein? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com a tia? Fala aqui com a tia. Tudo bem, pessoal? Vou desce a ouvir a ela porque o sol tá muito quente, minha gente. Foi tanta chuva aqui e hoje você é desse jeito, hein? Foi. Quer dizer, agora já é a tarde, né? É a tarde. Eu vou aqui, minha gente, tirar uns tomates. O tomate tem um bocado já madura pra me levar uns pra casa de mãe. Porque eu tô botadinha na casa de mãe e vou pegar lá uns abacate, hein? Eles têm um monte de abacate lá. Não tem? É. Pra não fazer vitamina. Faz vitamina. Como é que é? É. Aí eu vou tirar o tomate, que é assim, para me levar uns pra ela. Porque aí gosta de só. Um tomate. A que já tem aqui, a gente tá me interessando? Não, não. Tá me dê, tá me dê. Tá me dê? Tá me dê, não? Tá me dê. A que você faze aqui o estar aqui para o tomate subir, né? Não. Tia, já estou roendo, está aqui roubando aquela galinha roendo lá dentro, o frango. Deve ser um passarinho aqui, é? Deve ser um passarinho, é? Deve ser. Aqui tem uns breguinha aqui que eu vou deixar. Os breguinha aqui, para ver se parece que está sumido, é? É. Se eu tirar, vou levar para a casa de mãe hoje, é? É. Minha dieta. Porque vai amagrecer mais, não dá tanto que eu aproveito. Você vai tomar uma boa aí? Pois, não pode ver. Deu sermão. Estou meleitando aqui嗎? Estou meleitando. Estou meleitando, não, não. Buen Halim também, não tu sabe? Olha aqui mesmo né? É. Eu estou teológia. A CIDADE NO BRASIL 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 Dá. Dá? Ah, dá. Me dão uma capela aqui, só que tomei eu, né? É, e eu um pouquinho. E o joelho é um pouco. É, eu gosto mais de manhã. Né? Eu vou lá daqui. Daqui a pouco eu volto, viu? Sim. Olha, mas eu sempre deixo minha moto aqui, ó. Tem um monte de moto, pessoal. Só gosto de deixar aqui. Tem pra subir a ladeira, olha. E até por lá tá ruim, tá lisa? E aqui ninguém se fala, tem buraco. Tá ali. Aí eu gosto de deixar aqui. Ali tá ruim também, mas dá pra descer. Agora eu vou lá. Era aqui que eu tava pensando que tava ruim, mas tá não, é. Tá enxutinho. Olha a minha cabeça levada, ó. Aí pra trás já vem enxutinho. Dá pra passar tranquilo. Deixei os cachorros de casa. Pra não me acompanhar. E agora eu vou seguir. Chegar lá e eu vou arrumar isso pra vocês, né, gente? Tô aqui no meio do nada. Sinto de bananeira. Olha, minha mulher tá doendo. Porque o boleto tá descendo, tá apertando. Ó. Nessas horas que agora a tarde eu tô bem mais velhona. Acabei de chegar na casa de mãe. Ô, Pandora, cadê o polvo? Um pandorinha? Ah, mãe tá ali. Tô vendo mãe. Pandorica, cadê o polvo? Ó o sofá do pandora, não tá? Não é? Agora aí toda vez que eu chego, tá na máquina. Tá, minha filha, eu diria que não é esse aqui. Senta aí um pouquinho, arraca a cadeira esse aqui. Pra você, mãe. Eu te abri, cadê o milho no mesmo? Tô quase boa. Em todos os cinco só, né? Ah, minha filha. A tosa rende, né, mãe? Ah, a tosa não só acaba só assim, não. Vê sim. Cadê pra ir? Você vem caindo, sim, trabalhando. Eu vim atrás de abacate. E foi. Mas, pô, minha filha, só se pegar uma vaga aí, tá ali, lá por perto da caçinha. Tá, pra eu descer lá. Eu trouxe o estomato, ó, de lá da horta, mãe, hein? Isso aqui é. Não tem ver nele, né? Não. Olha, hein? Fazer a salada do meu velho, tem estomato bacana. E tem muito assim. Já tá começando aqui, agora tem um monte verde. Um monte verde, tá vendo? E é sado, né? É. Porque eu botei o leite, né? Botei o leite? Sim, barrofei com leite. E é bom. Porque aquele barro fadou, é? Aí não apodou a gente, ó. Leite de vaca. Oxe, eles encaixaram. Eles verdes? Os cachos verdes. Aí tem um monte pra eu botar. Vou até mandar a Jairma comprar leite pra poder botar nos outros. Pronto. Porque senão ela pudesse, sabe? Olha, antes que eu não me esqueça, mandei os parabéns pra Elisângela que tá aniversariando hoje, hein? E é? Olha que a Elisângela aqui disse que vai mandar uma linha. É nada. É. Meus parabéns. Elisângela, né? É. Elisângela, pra você, minha filha. Muitos anos de vida, pra você. É, e pra todos os aniversariados, né, mãe? E é, pois, pra todos também. Pois eu vou descer. A avô tá completando o ano hoje. Tá. Ô, meu Deus, olha o vestido. Eu vou descer e vou procurar pai. Vá. Né? Pra quem tá indo, vai sair direto, porque vem cá pra casa. Uhum. Eu já ia atrás de pai lá dentro do sítio. Eu atrasei. Atrasei abacate. Abacate no chão, não é? Abacate no chão, eu não passei lá, não, agora. Mas eu acho que não sei se tem. Mas tem um pé em cima, né? E o pé tem. Mas, mas, o jupe será que tá de vez, é? Tá lá no chão. Tá. Vez, tá. Tá. Só que quando ele tá caindo assim, já tá de vez, né? Olha, assim, os pés novos, entendeu? Eu fui lá bem cedo que tinha, não. Tem cinco em lá, assim, uns meio bato. Cadê a vara? Lá perto da cacinda. A vara, cadê? Após, pra não deixar o sol, após não vai descer mais eu. É, bora? Tá assim, não. Mãe, alguma coisa, mas ela não escorregar, né? Não escorregar nada. Essa? Essa, essa. É. Deixa eu olhar, só pode soltar a rua aí. Ela quer morrer. Eita, Dunga, é pesada. Olha, arraste dentro, vá leve. Segura aqui a bolsa. Cadê? Você apoia na minha vara. Vamos lá para o pé de abacate. É por aqui, mãe? É, não, Dunga, aparece a outra, olha. Ah, é? Agora essa é maior, né? É, mas será que eu posso levantar? Deixa eu ver se essa é. Olha, o pai disse que essa é pesada. É, ele vai de abacate. É mesmo. O que foi? Olha, os pés de jabuticabra. Não tem jabuticabra não, né, mãe? Nem nada. Olha, não é tempo, não. Pés de abacate esses aqui, minha gente. É, mãe, agora é alto, viu? Mara, espelho. Olha que garrasho grande. Que garrasho grande esse. Olha, o pai estava limpando mais isso aqui, com isso. É, tem uns aqui. Tem uns mais baixos. Esse de chão não pra chão, não. Ah. Olha, ele está balançando, mãe, hein? Olha o... Esse aqui rachou. Será que estava mais duro quando caiu? Olha. Olha. Ah, mãe, dá para tirar. Dá para tirar? Não. Tira aí que tudo viveu, gente. Pega a vara. Ô, Jujuba. Nós jogamos com Jujuba. E uma pesada. É não? Oxe. Uma pesada era uma que eu tinha em casa. Olha, olha, pequenininha, olha. Está vendo? Olha. Olha. Agora ficou de terra, mãe. Oi? E a muliçoca morena. Cadê? A água é duro, né? E mesmo? E ele não cai? É. Ah, meu Deus. Parece que não tem, não, rapaz. Já caiu, foi tudo. Rapaz, que coisa que é dura. Ah, minha filha, saião. E assim? Agora saiu. Como está tudo de vermelho? Diz assim que dá. É que eu vou ter pouquinho. Tem muito? Olha o que é alto. É, minha filha. Após... Após Gabriel vem tirar. Mas a gente tem coragem de subir, parece. Eles. Mas o irmão quer muito alto, né? E perigoso. Olha a gaia que quebrou-se. Ai, minha filha. Eu não tiro, não, mãe. Vamos olhar nos outros pés, hein? Oi. Vamos olhar nos outros pés e pegar outra vara. A onde? A vara dali. Ela é outra miudinha. Olha. Nós levamos essa. Tá? Tá balançando, não? Mas tá de vez. Olha o tamanho dele. Ele só cai quando tá balançando, né? É. Olha. Tá vendo? Olha aqui. Tá vendo? Bacana. Eu vou muito tempo botar nos dedos. Oi. Eita aqui, Tossa, mulher. Tá achando uma limão, não, com mel? Tô. Não é tanta coisa. Oi. É bom. Vai faltar a vara, né? É. Vamos levar essa vara pra... Pra outro ponto, né? Oi. Vai, vai. Olha o pezinho já. Pé já deixou, né? Vamos ali. Pé pra caçinha. Vamos ver se nós achamos. Mas ali tá cheio de mato, Padesse. Esse já que tá bom, mãe. Tá bom? Tá bom. Ah. E tem tomato lá. Eu vou levar a vara, né? Vem, vem, vem. Pra tosse, né? Só espreme e morre na ela, mãe. É bom. É muito bom. Mas é meu ar, mais azedo, né? Olha. Espeio pra ali, aqui, mãe. Tá bom. Essa estourou, foi bem? Não, tá estourada na hora. Não. Vinha. Pé lá, ela já comu, minha gente. Não. Acabei de derrubar. Basta tudo aqui, lá tira. Eu tenho só uma, duas praia, uma mesmo. Pronto. Tem um monte, mãe. Agora, mãe, é bom varinha de ganso. Olha o tanto que tem. É porque é a hora de chupar lá. Você não pode não chupar lá a gente agora, não. Isso. Tá bom, não. Só se for comer leite, né? Eu vou comer mesmo. Vai? Não, pra me informar, não. Mas não vou comer agora. É? É pra chupar. Ralça de chupar. É, minha filha. Só foi que ela fazia. Oi, chupar. Cadê ela? Cadê a minha perninha? Eita, menina bonita. Juzuguinha. Cadê minha filha? Minha filha quer esse bolha? Eita. Olha, brincando, olha. Subindo na bananeira. Olha, Buga. Tira uma boa coisa pra tu ver. Se essa vara já é azida. Mãe de cascou na mão, olha. Gostaram pra mim, irmão? Eu sei, mulher. Não é isso, não. Porque é... Agora os vizinhos vão puxar aí. Tira aí o bague. Abre aí. É o bague, né? Que chama? É. Só o bague. Olha. Eu vou sair doce agora, né? Olha aí. Eu tô com os que passa que eu tô aqui, só que ele tá cagado. Ai, Deus. Tem meta. Tá cagado, né? Tá doce? Hum, hum. Bueno. Agora, essa da hora já que tá bom, minha filha. E pode eu ler o bagaço, rotece? Eu gostei, minha filha. É melhor eu sou o cão, né? Eu gostei o bagaço. Essa coisa já falaram de engolindo o bagaço. E eu? É Rosângela. É a Anstra. A minha olê tá com o preto não, é não? É Lisângela. Vai, mulher? Não vai chupar mais. Engolindo o bagaço sem querer. O costume, mãe. Eu tô sofrer pra editar meu vídeo, ó. Toda vez que eu editava as direitos autorais. Vim editar agora, hoje, vencedor. Três vezes, mãe, editei. Eu vi tu dizendo aquele chotezinho. E eu, de noite, eu cansava de caçar. Agora, vou chupar mais, né? Cansava de caçar teus vídeos. Eu digo, ó, Isa. Joia, mas tá botando batido, não, né? Eu disse, ó, mãe, por quê? Porque não tá aqui, não tá aqui. Aí, Isa veio e pesquisou. Tá, mãe. Aí, foi um que botou um tonto, né? Ah, foi, foi. Foi porque eu botei, mãe. Aí, passou cinquenta minutos. Tive que excluir. Porque deu direito de autorais. Aí, não ganha nada, né? Vai pro... Pra pessoa da música. Porque tinha um som atrás. Bele, ligou a caixinha. Tava tão baixinho que não dá nem pra escutar. E o YouTube escuta, tá vendo? Aí, o YouTube, quando vai analisar, né? Eu tô tão engolindo o bagaço. Não, deixa eu falar se você engoliu o bagaço. Não presta, não, ó. Ó, ela tá com a perna forte ainda, ó. Tá com a perna forte. É melhor subir lá dele do que descer, mãe, diz, é? Pra perna de mãe. Graças a Deus, hein? É sinal que tá melhor, né? Depois... É, depois vamos dar uma rodada nessa gangorra. Sim, ninguém aqui. Depois já queda. Ninguém quis, não, mas a gangorra. Eita, ó. Tô vendo um monte de maraculha. Será que fecha, hein? Olha, tem um monte aqui no chão, mãe, hein? Eita. Espia. Eita, ó, é. Vamos fazer caldo. Olha, os corpos de Zezinha agora tá sustentando. Os corpos de Zezinha agora tá caindo, né? Cava, minha filha. Agora sustentou, tá vendo? Sustentou. Agora vai cair mais não, não? Não. É bom, mulher. É pregar um preguinho. Faz mal, não. Faz mal, não. Eu tenho... Mas agora tá sustentando um caroço, não. É. Ah, eu acho que ele era novo, mulher. Acho que é mesmo. Agora se tirar assim, mãe, aí eles... Cabe. Tem que deixar eles ficarem mais maduros. Tem que deixar a boda. Tirar agora. Os bichinhos, tá vendo? É. Foi lá de cá, não foi? Foi lá de cá que vem, foi esse pé. Foi esse, estou esse pé. Eita, ela pegou a bolsa. E eu tô com a bolsa de... Eu tô com aqui a brusa cheia de maracujá, olha. Olha, eu vou ver o meu pé de água na casa. Ah, sim. E foi o que me deu, o que trouxe o cegão depois. E foi, 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 foi lá de cima de novo. Agora eu, agora, desse tamanho, a bruxa de jovem quebrou. O que passou aqui. Aí ele ficou. Aí ele... Tá numa bolsa. Vixinho. Eu não sei onde... Olha, o pai já tá... O que ali, já tá no fogo? Acendendo foguinho, olha. Tô acendendo fogo aqui. É. Chegou o quê? Com a cabeça doente, dá a pega aqui, ó. E o que foi, hein? Tá com a cabeça doente. Vai ter a gripe aí, hein? Se nada, eu trabalho o dia todo ali. É, trabalho o dia todo. Ah, sozinho. Sozinho. Eu vou espalhar, já, pai? Que laranja? Eu tomo uma de pirona. É, meu filho, tomo uma de pirona que é ruim. Eu tomei onde. Quer laranja? Quer laranja? Quer animada. A hora dessa, pai? Ó, esse vem pra aqui, minha gente. Eu tomo uma dessa. Chupar essa outra. Aí. Ó, ele tá dando gripe no povo que sobe, ó. Ó, o Evandro tá doente lá. De marcaria o espinho, hein? Bichinho. Aí, mandei ele comprar um remédio. Um febre de outra cabeça, ele tava, minha gente. Olha. Ô, pai. Nunca vi... Esse daqui não presta mais, ó. Tá vendo? É, pai? Nunca vi o laranja tão doce. Tá bom, tá? É? Não mais não, ó. Não presta não. Pô, desceu. Pô, quer... Está maduro. Está maduro. Está tudo maduro aí. Está mesmo. Agora eles presta mais não, ó. Não. Pode ser. Tá tudo. Olha, minha gente, já estão voltando da casa de mãe. E lá da frente, né? Vou passar aqui na cancela. Parei aqui um pouquinho pra mostrar a vocês. Que quanto mais vem aqui, ó. E possa. Possa é bastante água aqui, hein? E ali perto da cancela. Agora eu vou acabar de chegar em casa. Chegar em casa e eu encerro esse vídeo pra vocês. Com teia dor. O verde bonito. Ah, cheguei, Magal. Já. Mas passei o pitú foi em você, foi? Minha preta. Sim, que dê no banho hoje, sim. Você vai me dar banho nela hoje. Duque e lula. Passei o pitú também, hein? É o quê? Maracujá. Maracujá. Bota esse telefone. Maracujá. É... Abacate. E laranja, né? Cada laranja boa aqui, hein? É. Lá da casa de mãe, hein? Olha. E pra quê? Bem docinha as laranjas aqui, hein? Olha aí, pessoal. Olha. A do abitela, né? E essa ainda tá pequena, tem maior aqui. Tem maior. E os abacatis. Que benção, hein? Agora tá meio verde. Olha. Não tem esse abacate? Tem mais aqui dentro. Tem. Tem. E o monte de maracujá. Maracujá. Sim. Bota ali no cantinho, dentro da porta. Pode? Dentro da porta. Sim, bota aí. Depois eu vou separar. Eita, Jesus. Coisa boa a gente ter os pais da gente, né, minha gente? Ir perto. Que a hora que a gente quer ir visitar, a gente vai. É. Né? Pai e mãe é muito ruim. É, Maria. Então, tem uma coisa melhor na vida da gente? É. Do que o pai. Do que o pai e a mãe. A pessoa depois que perde, eu sei que é ruim, né, tia? É, dona. Eu nunca perdi, mas eu imagino como é, né? É. Eles querem que Jesus Cristo dê muitos anos de vida aos meus pais. É. E a nós todos, né? A nós todos. É. Fia, fia. Fia, fia. Fia. Fica rasgar a minha roupa, né? Olha, ficou bom com essas cordaí, foi? Muito. Que botou? Agora, se botassem umas madeiras, ficava bom, não era, tia? Oi? Umas madeiras. É. Não era? É. Mas aqui já ficou outra coisa, né? Parapeito. Olha. Eita, um gulho aqui já lembro. E é? Vamos brincar para lá, hein? Sim. Hoje não choveu, não foi? Foi. Eita, ela machucou o Lula, né? A gente vai encerrar aqui esse vídeo. Vou encerrar aqui esse vídeo, mas tinha dor. É. Né? É. Espero que vocês tenham gostado. Todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E um abraço para todos. Um abraço para todos. Que estão assistindo esse vídeo agora, né? É. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, né, no GD. Tchau e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Eu já lembro. É. Se Deus quiser, né, tia? Se Deus quiser. Saúde e paz. Saúde e paz. É. Na vida da gente, que é o que a gente precisa. O que importa na vida da gente é saúde... E paz. E paz. Né? É. Tchau.